O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo presidente Lula em agosto, prevê o investimento de R$ 1,7 trilhão em obras estratégicas para o crescimento econômico do país. Hoje, o governo federal anunciou mais uma obra incluída no PAC, a duplicação da rodovia BR-080, que liga as cidades de Itaguatinga e Braslândia no Distrito Federal. Em indicação antiga dos moradores e produtores rurais da região, a duplicação da BR-080 deve começar até o final do ano. A obra está orçada em R$ 314 milhões e deverá demorar um ano e meio para ficar pronta. Conhecida como a Rodovia da Morte por causa do alto índice de acidentes, O trecho, que será duplicado, fica entre as cidades de Braslândia e Itaguatinga, ambas no Distrito Federal. Com extensão de quase 25 quilômetros, a pista é utilizada por mais de 80 mil motoristas por dia, além de ser uma importante via de escoamento de produtos agropecuários. A obra foi indicada como prioritária pelo governador Ibanez Rocha e incluída pelo governo federal no novo PAC. De acordo com o ministro dos transportes, além de mais qualidade de vida para os moradores de Braslândia e segurança para os usuários da via, a obra vai levar desenvolvimento econômico para a região. Nós vamos duplicar a BR-080 e o Distrito Federal não terá uma só via mais que para dar ligação ao Estado de Goiás as pessoas tenham que enfrentar o fluxo em pista simples, colocar a sua vida em risco, enfrentar mais trânsito, enfrentar caminhão, porque a gente observa o desenvolvimento econômico do Brasil Central, de Goiás, do DF mesmo, uma série de caminhões por aqui, as pessoas vão se arriscar menos e vão agilizar a sua vida. Quando o cidadão agiliza a vida, significa mais crescimento econômico. E mais crescimento econômico significa mais emprego, significa mais oportunidades para as pessoas e significa melhoria na qualidade de vida.